Você sabia que o Correio do Povo é irmão do cinema? O jornal já estava no seu terceiro mês de funcionamento, quando os irmãos Lumière apresentaram a sua invenção em Paris. A novidade Correio ao Mundo, e já na virada do século, Paulinho de Azurinha registrou em sua coluna semanário a primeira sessão com o tal cinematografo em Porto Alegre. No Teatro de São Pedro, realizou-se ontem a primeira exibição de cinematografo. A concorrência, tanto de famílias como de cavalheiros, foi bastante numerosa. Foram apresentadas interessantes e belíssimas vistas, dentre as quais provocaram entusiásticos aplausos do público. Diversos quadros, a exposição de Paris, baile espanhóis, cenas de uma tourada e muitas outras. A partir daí, as páginas do jornal relatou a evolução da tecnologia com a criação, em 1929, das primeiras salas de cinema na capital. O primeiro será o cinema Carlos Gomes, depois o Colombo e o Guarani. O filme de estreia já está definido, será o Anjo Pecador com Gary Cooper e Nancy Carroll.